Música Não é exagero afirmar que em Blumenau, muita coisa lembra a Alemanha. A arquitetura, gastronomia, as festas. Afinal, a colonização germânica que se originou lá no século XIX está presente até hoje. Principalmente no interior do município. Nessas comunidades, muitas famílias ainda cultivam o hábito de falar o alemão. Inclusive, sendo a primeira língua que uma criança tem contato. Essas características foram pontapé para uma pesquisa do Departamento de Letras da FURB em parceria com a Universidade de Munique, uma das maiores e mais renomadas da Alemanha. Lá eu conheci então a professora Cláudia Hill, que é diretora lá do Instituto de Alemão como língua estrangeira. E ela se interessou pelo contexto aqui local, pelo alemão como uma língua de migração, pelo fato de ele ainda estar presente aqui na região. E nós então estabelecemos contato. E com isso nasceu um primeiro projeto, que foi um projeto piloto de cooperação entre os dois projetos, as duas instituições. A partir desse contato veio o projeto maior de cooperação entre as duas universidades, com o apoio do CNPq. Nós conversamos com Cláudia, diretamente da Alemanha, por videoconferência. A professora é diretora do Instituto de Alemão como Língua Estrangeira e detalha que trabalha em uma pesquisa que estuda línguas de herança na Alemanha, inclusive a portuguesa. Mas de um modo diferente, já que a Alemanha não foi colonizada por portugueses como aconteceu aqui no Brasil. As pessoas que falam aqui português vêm de diferentes países, muitas de Portugal. Portugal faz parte da União Europeia, mas muitos também vêm do Brasil e de outros países onde se fala português. Por exemplo, na África, em Angola ou Moçambique. Os brasileiros formam grupos maiores de famílias que se encontram em diferentes associações e têm grupos de jogos para as crianças ou outras ações. E a partir disso, pode-se constatar uma certa união dos brasileiros ou de outras pessoas que falam português na Alemanha, e também na Europa. Mas há uma grande diferença entre essas duas situações. Tanto no Brasil quanto na Alemanha, o objetivo da pesquisa era analisar as competências das crianças em escrever um texto na primeira e na segunda língua, no caso, o português e o alemão. Mas antes, elas tiveram que preencher um questionário contando um pouco da sua rotina. Se elas falam alemão em casa, com quem elas falam ainda hoje? Se elas fazem outras coisas, tem outros usos para a língua alemã? Se elas leem, se elas usam a internet, na internet a língua alemã? Se elas ouvem música, rádio em língua alemã? E as atitudes delas com relação à própria língua alemã? Se elas acham fácil, difícil? E uma das perguntas do questionário era se as crianças brasileiras pensavam em alemão. Rafael é um exemplo que sim. Hoje, com 11 anos de idade, a primeira língua que ele teve contato na vida foi o alemão. Na casa dele, moram cinco pessoas. Apenas o padrasto não fala alemão. O garoto hoje consegue falar as duas línguas sem maiores complicações. Mas na hora de pensar, de sonhar... Na minha cabeça, eu penso em alemão. Eu preciso para traduzir para o meu padrasto. A gente conversa, às vezes tem amigos lá na casa, no meu pioma. Eu sempre traduzo para o meu padrasto. Eu penso primeiro tudo em alemão na cabeça, depois eu falo para ele em português. Voltando à pesquisa, depois do questionário, as crianças tinham que fazer um texto narrativo, uma pequena história com as figuras apresentadas. Uma imagem para o texto em alemão e outra imagem para o texto em português. São duas propostas distintas, porque o objetivo não é que a criança traduzisse um texto, escrevesse em uma língua e fizesse a tradução para outra língua. Não, que ela escrevesse duas narrativas nessas duas línguas, que são as línguas do repertório linguístico delas. No desenvolvimento das narrativas, havia muitas semelhanças nos textos em português, como no alemão. A professora de língua alemã, Emília, que hoje dá aula para crianças em Brusque, foi uma das colaboradoras da pesquisa. No ano passado, ela concluiu um mestrado que estudou detalhadamente as diferenças e as semelhanças de como as crianças escreviam os textos, como no alemão, escrito pelos brasileiros, algumas palavras com características da língua portuguesa. Nesta narrativa, a criança iniciou com a frase Der Vater hat eine Schlitten gebauer, que significa O pai construiu um trenó. Aqui observamos, na escrita da palavrinha eine, um ou uma, o uso de AI para representar o AI do alemão. Da mesma forma, a criança utilizou o GU para representar o G em alemão. Isso em diversas palavras, como também em GIE que no passado seria Gingen Que é o verbo IR Que é o verbo IR Situação parecida com o texto escrito em português, na Alemanha. Agora temos aqui o exemplo de uma narrativa de uma criança na Alemanha que escreveu em português e o português é a sua língua de herança, uma língua então que essa criança fala em casa. A narrativa começa com a frase Um menino chamado Luiz Nesta narrativa, podemos observar que o SCH foi utilizado para representar o som CHA no português, ou seja, ele utilizou o conhecimento da língua alemã, aonde utilizamos a SCH, para formar esse som de CH. Outro exemplo na narrativa é o uso de K na frase Ficou de castigo, aonde a criança A criança representou com K ao invés da letra C E mais adiante, na outra frase O pai cria, ou seja, o pai queria Também, novamente, o uso da letra K Neste exemplo, podemos observar marcas do português europeu na escrita da criança Ou seja, as marcas de oralidade, o que a criança fala, vai para o papel Ela transpõe a fala dela, ela não sabe como escrever essa palavra em alemão e ela pensou então no português e o som da voz dela e escreveu a palavra As crianças, por terem um vocabulário, no caso a língua alemã, mas isso também esteve presente na língua portuguesa, mas especialmente na língua alemã, elas têm o alemão na oralidade Então, essa língua oral, elas trazem para o texto escrito Então, elas usam assim um vocabulário que é o vocabulário que elas usam normalmente Então, nós percebemos a falta dessa escrita literária Nas narrativas, especialmente Em ambas as línguas, na verdade, mas especialmente na língua alemã Nós constatamos com esse projeto que aquelas crianças que tiveram apoio na sua língua materna, na língua de sua origem, isto é, o turco, italiano ou grego Escreveram bons textos em sua língua e também foram muito bem no texto em alemão Isso significa que ocorre uma ação de natureza interativa entre a competência da língua materna e na língua alemã O problema é que o ensino da língua alemã na rede pública aqui em Blumenau Se restringe apenas às escolas municipais e em menos da metade delas No caso da escola utilizada na pesquisa, os jovens têm aula até o quinto ano, incluindo o alemão Depois, esses estudantes acabam migrando ou para um colégio particular Ou muito provavelmente para um colégio estadual, onde não há o ensino do alemão Ou seja, se não for pela família ou por alguma outra atividade Esses jovens acabam perdendo contato permanente com a língua alemã Essas crianças que já vieram falando o alemão de casa, quer dizer, elas têm o alemão na oralidade Elas conversam com a família, elas são fluentes em alemão, são bilíngues, portanto Aprenderam o alemão, continuaram a desenvolver um pouco desse alemão na escola Por meio dessas duas aulas semanais Depois que elas teriam oportunidade, deveriam ter continuidade nesse aprendizado, nesse desenvolvimento Acontece então uma ruptura, elas não têm oportunidade de continuar com as aulas de alemão E foi justamente isso que aconteceu com o Rafael Ele saiu da escola municipal, onde foi realizada a pesquisa E hoje está no sexto ano de colégio estadual na Vila Itopava Ele sente falta do alemão no ambiente escolar Para nunca poder, porque o alemão é uma coisa rara Ainda ter por aqui, assim, ter criança pequena que fala Com Camila a situação é semelhante Hoje com 16 anos, ela também estuda em um colégio estadual O contato que ela tem hoje com o alemão Acontece apenas na casa dos avós ou no coral da igreja Algumas missas do mês são todas em alemão Se tivesse mesmo as aulas, eu gostaria muito de aprender mesmo Por quê? Porque para mim faz falta, até porque com os meus pais não converso muito E isso também, no futuro, ia me ajudar alguma na carreira, né, de trabalho Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen! Além da necessidade de investir mais no ensino da língua alemã Para a coordenadora da pesquisa, o alemão não pode ser tratado como língua estrangeira na escola Elas já têm uma competência, elas são fluentes Que se espera muitas vezes nas aulas de inglês, em todo o ensino fundamental e não se atinge Se essas crianças são capazes de escrever uma narrativa nessa língua delas E foram capazes E foram capazes, que a nossa pesquisa está mostrando, tanto aqui quanto na Alemanha Significa que elas já têm uma competência muito grande nessa língua Então, o que poderia ser feito? Pensar, se continuar essa aula de alemão, que seja uma aula de fato para crianças Que já têm o alemão presente na oralidade E para regiões onde a língua alemã está bastante presente Como é o caso da Vila Itopava, a professora defende que as aulas sejam bilíngues O ideal mesmo seria que esse ensino, nesse tipo de escola, em comunidades como essa Em que a língua está tão presente, fosse bilíngue Daí sim nós teríamos um ganho significativo para o desenvolvimento do repertório linguístico dessas crianças Com certeza, nós não temos experiência aqui em Blumenau com o ensino bilíngue em escolas municipais Infelizmente, não Esperamos que um dia, quem sabe, isso venha a acontecer em Pomerode Há experiência em duas escolas Com a criança falando as duas línguas, Cláudia expõe as oportunidades que elas teriam quando se tornarem adultas Elas poderiam, então, trabalhar em empresas bilíngues Elas poderiam trabalhar no exterior Ou poderiam também, possivelmente, trabalhar como intérpretes ou como mediadores culturais E assim por diante Apesar da pesquisa ter levantado algumas conclusões Uma das intenções dos pesquisadores é levar os resultados até a escola e ampliar o debate A escola que nos acolhe, que nos acolheu e continua acolhendo Os professores que trabalham com crianças bilíngues A Secretaria de Educação, quer dizer, nós estamos à disposição para conversar, para mostrar para os professores Para discutir com eles os resultados da pesquisa Para pensarmos em ações, então, futuras De que maneira esses resultados podem trazer subsídios para pensar sobre a educação e as políticas linguísticas locais Ressaltando a importância que uma universidade tem no debate dessas situações Não apenas na pesquisa Nos primeiros meses do ano, diversos eventos foram realizados Discutindo a língua alemã dentro da universidade Chamando a atenção dos alemães Eu não esperava que aqui tantas pessoas tivessem interesse nesse assunto E que os apoiam e que também desenvolvem pesquisas interessantes e muito importantes nessa área E se sabe que o projeto recebe apoio relevante da Agência Nacional Brasileira Isso mostra que se trata de um projeto de alta qualidade e reconhecido internacionalmente Que foi desenvolvido aqui O papel da universidade é de dar a conhecer esse contexto em que ela mesma se insere É isso que nós temos tentado fazer durante esses anos Mostrar um pouco desse contexto local Porque até então é pouco visibilizado ou muitas vezes ignorado, esquecido Ou o que é pior até às vezes A língua muitas vezes é estigmatizada Muitas pessoas que pensam Ah, o pessoal que aprende alemão aqui em Blumenau Não sabe falar alemão direito E isso não é verdade Quer dizer, claro que eles aprendem o alemão na oralidade Quando não tem oportunidade de dar continuidade desse aprendizado na escola Mas eles se comunicam sim em alemão Tanto é que quando vem, há pessoas que vêm da Alemanha pra cá Conversam em alemão com muitos moradores daqui Que nunca foram pra Alemanha e não tiveram oportunidade De estudar alemão na escola E se comunicam sim em alemão Aqui vem vem, aqui vem vem Como é tia? Baby Finha, baby Finha O que és tu? Hia veni, Hia veni, Víges dir.